Prontos, patrulheiros? Um, dois, três! What? Era pra ter esperado a gente! Ops! Muito bem, patrulheiros! Vamos começar essa aula! É! Trabalho em gris! Vai dar certo! Cuidado! Temos que parar aquela pedra! Vamos dar a chita! Uou! Formação, capuzes e... Hora da ação! Em ação, patrulheiros! Trina! Flores fortes e poder das plantas! Uou! Te peguei! Clay! Poder do plasma, invenci bola! Corpo de plasma, agarrar! Rain! Se transformando com poder animal! Formaleta! Força polar! Chita! What? Poderes de choque nestrizantes! Lá vai um raio! O que eu sempre digo sobre ser um herói? Eu sei! A roupa de baixo vai por baixo da roupa! Vem ação! Já tem que nos chamar Pra tudo se ajeitar Pra tudo se ajudar Chegou a hora Ah, é! Vence por! Invenci bola! Deixa comigo! Obrigada! Xerê! Queima de bola de neve! Prova isso! Mega Distractor! Vamos nessa, patrulheira! Só sei falar com gatos, cachorros, pássaros E tô aprendendo a falar com galinhas Pra tudo se ajeitar Tchau, tchau.